O Brasil é rico em fontes de energia, água, vento, sol, petróleo, fontes já exploradas no país. País que investe cada vez mais na área. Para garantir a geração de energia nos últimos três anos, o PAC destinou 72 bilhões e 400 milhões de reais ao setor elétrico. Foram repassados também recursos para campos de petróleo, gás natural e biocombustível. As obras de geração de energia elétrica ampliaram a oferta em quase 6 mil megawatts. Foram concluídas 109 usinas e 89 estão em construção. A força será transportada pelas linhas de transmissão. Foram concluídas 31, somando 7.368 quilômetros. Entre as obras de destaque para a geração de energia elétrica previstas no PAC, estão a construção das usinas de Santo Antônio e Geral no Rio Madeira, em Rondônia, que terão capacidade para atender até 9 milhões de habitantes. Além disso, em 20 de abril será realizado o leilão para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, no Pará. A usina poderá beneficiar 30 milhões de pessoas. Para o país crescer é preciso energia, por isso é fundamental a construção dessas novas hidrelétricas. O Brasil tem uma vantagem enorme, que é poder construir hidrelétricas. Nós temos muita água para fazer isso. Todos os outros países têm que investir, produzir energia, numa matriz muito mais suja que a brasileira. O Brasil é um dos países onde a matriz energética é a mais limpa. É por isso que nós precisamos continuar investindo em usinas hidrelétricas. O petróleo valorizado em todo o mundo é abundante no Brasil. O país é autossuficiente. São produzidos 2 milhões de barris diários e consumidos 1 milhão e 800 mil. E com a descoberta do pré-sal, a expectativa é passar para 4 milhões de barris em 2020. Com recursos do PAC foram feitos 499 postos de exploração, sendo 327 em terra e 172 no mar. Destes, 46 atingem a área do pré-sal. Além disso, entraram em operação 13 novas plataformas. Em maio do ano passado, foi realizada a extração do primeiro barril de óleo na camada pré-sal do Campo de Tupi. A data foi marcada com uma cerimônia no Rio de Janeiro, que contou com a presença do presidente Lula. Nós tomamos como decisão de governo e da Petrobras de que a gente não tinha que perder tempo para explorar esse petróleo. Primeiro, porque isso dá uma certa grandeza ao Brasil nas suas negociações bilaterais e multilaterais. Segundo, porque isso coloca o Brasil com uma respeitabilidade maior do que um país que tem pouco petróleo. Aumentou também a produção e utilização de combustíveis renováveis no país, como o biodiesel. De 2008 a 2009, houve um crescimento no uso de 39,1%, motivado pela introdução da mistura de 4% ao diesel no segundo semestre do ano passado. De acordo com o relatório do PAC, ano passado a produção de biodiesel foi de 1,6 bilhão de litros. Aumentou também a produção de biodiesel foi de 1,6 bilhão de litros e 2,6 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 bilhão de litros